Duas pessoas morreram no sábado de madrugada num acidente na BR-267 entre Bandeira do Sul e Campestre, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas estavam em duas motos que bateram de frente. Como é que bate duas motos de frente, hein? Olha a largura da pista. Ainda segundo a PMR, os dois motociclistas morreram no local. Bateram de frente e morreram os dois. Já a passageira de uma das motos, Luísa Miachon Vigman, de 31 anos, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Poços de Caldas. Segundo a assessoria do hospital, ela continua internada no CTI.